Bia, nós começamos a campanha do Lula em alto estilo, você teve em Brasília um candidato registrado pelo povo, trabalhadores rurais, operários, professores, foi muito bonito. E agora a ONU determinou que o Lula é candidato, então o Lula é candidato a presidente e vai ganhar as eleições. E nós registramos a nossa candidatura, Bia é candidata estadual e eu federal. E a Bia, nós queremos que venha aqui para a Assembleia Legislativa porque o seu papel aqui será muito importante. Organizar como você já faz através da CUT e do CINDIUT, os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas também representar a educação na Assembleia Legislativa, coordenar uma ampla bancada de educação para obter mais vitórias, para garantir a educação como prioridade. Então, Bia, nós estamos esperando que você tenha uma grande votação e seja a nossa deputada estadual. O número é o mesmo que eu tinha antes, 13123. Tomara que te dê muita sorte. É, pessoal, em Brasília fomos mais de 50 mil pessoas fazermos coletivamente o registro da candidatura do presidente Lula. Nós estamos no 18º dia de uma greve de fome feita por 7 companheiros, exatamente para pressionar o Judiciário Brasileiro pelo direito do Lula ser candidato à presidência da República. É importante a disputa do Parlamento, a gente não presta muita atenção nisso, mas o Parlamento decide a nossa vida. Então, prestar atenção em quem a gente vai votar aqui para a Assembleia Legislativa é muito importante. Mas também é fundamental a gente prestar atenção no Congresso Nacional lá em Brasília, porque foi de lá que muita coisa ruim veio nesse último período, muita retirada de direito. E por isso a candidatura do Rogério Correia é fundamental. Ele já se provou na luta, no dia a dia, a importância e como ele se posiciona. Nesse último período, por nenhum direito a menos, precisamos de pessoas com esse perfil em Brasília. Então, vamos prestar atenção no Parlamento naquilo que nós vamos escolher para representar as nossas vidas nesses lugares, aqui na Assembleia Legislativa, também no Congresso Nacional. É preciso fazer a disputa de bancada, bancada de classe trabalhadora. Cada grupo social tem o seu representante. É fundamental que nós tenhamos a nossa representação por nenhum direito a menos, aqui em Minas e em Brasília. Muito bem, Bia. Lembrando também que nós vamos ter a Dilma de senadora, né? Dar um gostinho especial em Minas, ela entrar no lugar do Aécio. Sai Aécio e volta querida. Vai ser bom demais também. Minas Gerais dá um exemplo para o Brasil. E Lula livre!